VAMOS CAIR TODO MUNDO NA CAIXAÇA Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça, na cachaça Tudo só porque, tudo por você, em grata, em grata Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça, na cachaça Tudo só porque, tudo por você, em grata, em grata Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça, na cachaça Tudo só porque, tudo por você, em grata, em grata Eu vou cair na bagaceira, vou sair fazer zoeira Vou dançar a noite inteira, até o dia clarear Vou cair na bagaceira, vou sair fazer piseira Vou dançar, fazer zoeira, até o dia clarear Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça, na cachaça Tudo só porque, tudo por você, em grata, em grata Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça, na cachaça Tudo só porque, tudo por você, em grata, em grata Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça, na cachaça Tudo só porque, tudo por você, em grata, em grata Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça, na cachaça Tudo só porque, tudo por você, em grata, em grata Eu vou cair na bagaceira, vou sair fazer piseira Vou dançar a noite inteira, até o dia clarear Vou cair na bagaceira, vou sair fazer zoeira Vou dançar, fazer piseira, até o dia clarear Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça, na cachaça Tudo só porque, tudo por você, em grata, em grata Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça, na cachaça Tudo só porque, tudo por você, em grata Show ritmos! Vem nessa pisadinha que é bom demais! Vem dançar! Essa é a pisadinha mais gostosa de Fildo! Venha dançar com a gente! Vem com a moda, show ritmos! Oh meu amor, fala comigo Porque ficou distante de mim Tudo que vejo é o brilho do seu olhar Nosso amor vai recomeçar Ouvi dizer que tu me amas Dessa história, quero saber Se é verdade, me leva pra cama Toca seu corpo, me dá mais prazer Mamma mia Tu és minha Mamma mia Juros que eu amo Mamma mia Mamma mia Tu és minha Mamma mia Juros que eu amo O meu amor, fala comigo Porque ficou distante de mim Porque ficou distante de mim Tudo que vejo é o brilho do seu olhar Nosso amor vai recomeçar Ouvi dizer que tu me amas Ouvi dizer que tu me amas Dessa história, quero saber Se é verdade, me leva pra cama Toca seu corpo, me dá mais prazer Mamma mia Tu és minha Mamma mia Tu és minha Vem balançar Mamma mia Tu és minha Tu és minha Mamma mia Juros que eu amo Vem Vem así Chega junto, vem Quando te vi pela primeira vez Me apaixonei, me apaixonei Com seu jeitinho de andar E rebolar, me encander O que eu faço pra ganhar Seu coração Pra mim Vem que eu vou te ensinar Amar Meu bem É o amor É o amor Você me amou E eu te amei É o amor É o amor Você me amou E eu te amei Quando te vi pela primeira vez Me apaixonei, me apaixonei Com seu jeitinho de andar E rebolar, me encander O que eu faço pra ganhar Seu coração Você me amou E eu te amou E eu te amei Alô galera E eu te amei E eu te amei Não quero mais Eu te amei Não quero mais somente ilusão Não, não Não, não Eu não te quero mais Eu não te quero mais o meu coração Vou te arrancar Vou te arrancar do meu peito Eu juro Eu juro que custa Quero alguém do meu jeito Alguém que saiba O que é amar Você fez Eu sonhar Você me enganou E aí na sua jura de amor Sempre fui Pra você Jumar de verão Eu sonho Não passou de ilusão Não, não Não, não Não, não Eu não te quero mais o meu coração Não, não Não, não Não quero mais somente ilusão Não, não Não, não Eu não te quero mais o meu coração Uh! Oi, porra, puxou Tô balançado, mas gostoso do forró Porra, na chão Sabe aquele dia que tu acorda de ressacar Muito doido, muito doido Tua roupa tá cheia de laminha Cachorra tá na cama O dia, ele é um dia Toma conta de mim Assim, pega essa morena Gostosa na rua até o fim Dá salar pro quarto O tempo roa, o isque energético Tanta mulher boa, o negócio tava sério Que vai rolar o adultério A pisarinha mais gostosa é assim Banda, seu ritmo Sabe aquele dia que tu acorda de ressacar Muito doido, muito doido Tua roupa tá cheia de laminha Cachorra tá na cama O dia, ele é um dia Toma conta de mim Assim, pega essa morena E a lourinha roa até o fim O tempo roa, o isque energético Tanta mulher boa, o negócio tava sério Que vai rolar o adultério Ao vivo é assim, meu filho Vamo arrojar O dia, ele é um dia Toma conta de mim Assim, pega essa morena E a lourinha roa até o fim Nesse mundo da cama O tempo roa, o isque energético Tanta mulher boa, o negócio tava sério Que vai rolar o adultério Sabe aquele dia que tu acorda de ressacar Tua roupa tá cheia de laminha E a cachorra tá na cama O dia, ele é um dia Toma conta de mim Assim, pega essa morena Gostosona roa até o fim Dança lá pro quarto O tempo roa, o isque energético Tanta mulher boa, o negócio tava sério E vai rolar o adultério A pisadinha mais gostosa de Pio 12 Forra, sorritimos Pula, lança, não mais gostoso do forró Eu sou o rei da putaria Quando bebo, tô na farra Depois de tomar pra embeira Não tem hora pra parar Eu tô do bar que chego Aumento o som do carro Sinto numa mesa e chamo o garçom Peço uma cerveja Acendo um cigarro A mulher ainda gosta E tá ficando, é bom Eu sou o rei da putaria Quando bebo, tô na farra Depois de tomar pra embeira Não tem hora pra parar A todo bar que chego Aumento o som do carro Sinto numa mesa e chamo o garçom Peço uma cerveja Acendo um cigarro A mulher ainda gosta E tá ficando, é bom Cê tem um isque, eu bebo Cê tem cachaça, eu bebo Depois de rir, eu bebo Todo mundo é bom O bicho doido, eu bebo O roubado tá se fechando e ele ainda tá pedindo A saideira pra lavar A saideira, saideira, saideira pra lavar Tua tuba que chega a saideira pra lavar O roubado lançando o mais gostoso do forró Eu sou o rei da putaria, quando bebo, tô na farra Depois de tomar a primeira, não tem hora pra parar Todo bar que chego, aumento o som do carro Sento numa mesa e chamo o garçom Peço uma cerveja, acento um cigarro A mulher nada gosta, que tá ficando é bom Eu sou o rei da putaria, quando bebo, tô na farra Depois de tomar a primeira, não tem hora pra parar Todo bar que chego, aumento o som do carro Sento numa mesa e chamo o garçom Peço uma cerveja, acento um cigarro A mulher nada gosta, que bota pra voer Se tem um whisky eu bebo, se tem cachaça eu bebo Torra a esquinha eu bebo, todo mundo é bom O bicho doido é bebo, rouba tá se fechando Ele ainda tá pedindo, a saireneira pra lavar Se tem um whisky eu bebo, se tem cachaça eu bebo Torra a esquinha eu bebo, todo mundo é bom O bicho doido é bebo, rouba tá se fechando Ele ainda tá pedindo, a saireneira pra lavar A saireneira, saireneira, saireneira pra lavar O tubar que chega, a saireneira pra lavar A saireneira, saireneira, saireneira pra lavar O tubar que chega, a 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 saireneira pra lavar Mas então beija minha boca e me chama pra dançar, amor, amor E essa dança muito doida que agora eu vou te ensinar, eu vou, eu vou Um toque de carinho no meio do salão, cuidado para não descer a mão É só abrir a roda e chamar a atenção, e beijar que essa gente é um tesão Vou tirar a calcinha no meio do salão, e deixa que a dança vai te ensinar A dança do tripetice, vai Ah, 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 é só mexer a bundinha no meu corpo se rosca Ah, 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 vai tirando a roupinha um pouquinho só pra me mostrar Tira, 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 tira A dança do tripetice, todo mundo vem dançar Ah, 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 é só mexer a bundinha no meu corpo se rosca Ah, 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 vai tirando a calcinha um pouquinho Vai tirando, vai, tira, 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 tira Vem balança, vem! Yeah, show! Yeah, show! Show ritmos! Essa é boa! Mas então beija minha boca e me chama pra dançar Amor, amor E essa dança é muito doida que agora eu vou te ensinar Eu vou, eu vou Um toque de carinho no meio do salão Cuidado para não descer a mão É só abrir a roda e chamar a atenção E veja que essa gente é um tesão Vou tirar a calcinha, eu tô passando mal A dança dos trepentes se vai É só mexer a bundinha no meu corpo se roscar Vem ver Vai tirando a roupinha um pouquinho só pra me mostrar Tira, 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 tira A dança dos trepentes se vai É só mexer a bundinha no meu corpo se roscar Vai tirar a calcinha, eu tô passando mal Tira, 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 tira É boa, é boa, é show ritmo Vem balançar a dança dos tripteers E é show! Olha aqui tudo esse balanço, bota esse mundo pra cá Vem dançar comigo, rebolando sem parar Olha aqui tudo esse balanço, bota esse mundo pra cá Vem dançar comigo, rebolando sem parar Todo mundo fica doido, quando escuta esse som O som da guitarrinha, tô, que bom, que bom Todo mundo fica doido, quando escuta esse som O som da guitarrinha, tô, que bom, que bom Esse é o som da guitarrinha Vem dançar uma paradinha Esse é o som da guitarrinha Esse é o som, vem! Olha aqui tudo esse balanço, bota esse mundo pra cá Vem dançar comigo, rebolando sem parar Vem dançar comigo, rebolando sem parar Olha aqui tudo esse balanço, bota esse mundo pra cá Vem dançar comigo, rebolando sem parar Todo mundo fica doido quando escuta esse som O som da guitarrinha, tô que bom, que bom Todo mundo fica doido quando escuta esse som O som da guitarrinha, tô que bom, que bom Esse é o som da guitarrinha Beba, show, ritmo Esse é o som da guitarrinha Dance, dance, dê uma paradinha, vai O balançado é mais gostoso do forró Banda, show, ritmo Olha aqui todo esse balanço, bota esse bumbo pra cá Venha dançar comigo, rebolando, sem parar Olha aqui todo esse balanço, bota esse bumbo pra cá Dança comigo, rebolando Todo mundo fica doido quando escuta esse som O som da guitarrinha, tô que bom, que bom Todo mundo fica doido quando escuta esse som O som da guitarrinha, oi Esse é o som da guitarrinha Venha, deixa dar uma paradinha Esse é o som da guitarrinha Show, ritmo É da pisada, é da pisada Agora quebra menino, quebra menina Quebra menino Agora quebra menino, quebra menina Quebra menino Vem! Oi, oi Tira, tira Tira o pé do chão Alô, alô Brasil, vai começar o arrastão Chegou o forró, churriso, a nova banda do povão Oh, preste atenção No que eu vou dizer Tudo que eu falar você vai ter que fazer Alô, alô, alô Brasil, vai começar o arrastão Chegou o forró, churriso, a nova banda do povão Oh, preste atenção No que eu vou dizer Tudo que eu falar você vai ter que fazer Assim Pra mim Agora quebra menino Quebra menina Quebra menino Agora quebra menino Quebra menina Quebra menino Agora pode ser largado Ou pode ser juquinho A onda do momento é dançar agarradinho Mas preste atenção No que eu vou dizer Tudo que eu falar você vai ter que fazer Agora pode ser largado Ou pode ser juquinho A onda do momento é dançar agarradinho Mas preste atenção No que eu vou dizer Tudo que eu falar você vai ter que fazer Assim Pra mim Agora quebra menino Quebra menina Quebra menino Agora quebra menina Quebra menino Quebra menino Vem, 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 vem Corra show ritmo Agora quebra menino Quebra menina Quebra menino Agora quebra menino Quebra menino Quebra menino Alô, 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 Brasil Vai começar o arrastão Chegou forró, chorrito A nova banda do povão Mas preste atenção No que eu vou dizer Tudo que eu falar você vai ter que fazer Alô, 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 Brasil Vai começar o arrastão Chegou forró, chorrito A nova banda do povão Mas preste atenção No que eu vou dizer Tudo que eu falar você vai ter que fazer Assim, pra mim Agora quebra menino, quebra menina, quebra menino Agora pode ser largado ou pode ser juntinho A onda do momento é dançar agarradinho Mas preste atenção no que eu vou dizer Tudo que eu falar você vai ter que fazer Agora pode ser largado, pode, pode ser juntinho A onda do momento é dançar agarradinho Mas preste atenção no que eu vou dizer Mas tudo que eu falar você vai ter que fazer Assim, pra mim Agora quebra, quebra, quebra menino, quebra menina Agora quebra menino, quebra menina, quebra menino Agora quebra, quebra, quebra menino, quebra menina, quebra menino Agora quebra menino, quebra menina, quebra menino Alô galera de todo o Brasil Me dança a brega com a Célia Marques V Essa é a banda show hit, muito melhor do brega pra você ouvindo Eu sei que tão falando muita coisa em seu ouvido E eu não quero nada com você Só porque gosto de sair, bater um papo com os amigos Não me acho normal, tem nada a ver Não tenho ouvido em Santo Chico, tudo é conversa feiada Se liga mano pra não me perder Não vá na onda, meu garoto, se não vai morrer na praia E eu não vou poder te soltar Só porque tenho tatuagem, um suplício no umbigo Eu curto o que dá e o que que tem Se meu cabelo é cortado, se tem um jeito rebelde Isso não é na conta de ninguém O que importa é que aqui dentro bate o coroço pirado Maluco, apaixonado por você Podem falar, podem tentar me derrubar Eu sou de ferro e nunca mudo meu modo de ser Te amo mais que tudo nesse mundo Meu menino pode crer Vai, 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 sorrítimos ao vivo pra você No clima do bregão Eu sei que tão falando muita coisa em seu ouvido E eu não quero nada com você Só porque gosto de sair e bater um papo com os amigos Pra mim acho normal, tem nada a ver Não tenho ouvido e sabo, Chico, tudo é conversa feiada Se liga mano pra não me perder Não vá na onda, meu garoto, se não vai morrer na praia E eu não vou poder te soltar Só porque tenho tatuagem, um suplício no umbigo Eu curto o que dá e o que que tem Se meu cabelo é pintado, se tem um jeito rebelde Isso não é na conta de ninguém O que importa é que aqui dentro bate o coração pirado Maluco apaixonado por você Pode falar, pode tentar me derrubar Eu sou de ferro e nunca mudo meu modo de ser Te amo mais que tudo nesse mundo Meu menino pode crer Essa tarde é uma prova que eu 77 graus no umbigo O que importa é que aqui dentro bate o coração pirado Maluco apaixonado por você Maluco apaixonado por você E nunca mudo meu modo de ser Te amo mais que tudo nesse mundo Meu menino pode crer Sou ritmos ao vivo E vai, vai, vai E essa é o sorriso na área mais uma vez Me falou seu nome, mas não deu seu telefone Desapareceu Coloquei um anúncio no colôno popular Parece que você não leu Espalhei pela cidade desenhada em altidó Um coração com seu nome, o meu Mesmo assim não respondeu Oh, 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 oh Apareça meu amor Oh, 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 oh Será que não valeu a pena o que rolou? Oh, 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 oh Apareça meu amor Oh, 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 oh Será que não valeu a pena o que rolou? Eu já não consigo mais dormir Só pensando em você Oh, 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 oh Apareça meu amor Oh, 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 oh Ah, será que não valeu a pena o que rolou? Oh, 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 oh Apareça meu amor Oh, 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 oh Será que não valeu a pena o que rolou? Eu já não consigo mais dormir Só pensando em você Oh, 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 oh Apareça meu amor Oh, 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 oh Será que não valeu a pena o que rolou? Oh, 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 oh Apareça meu amor Oh, 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 oh Será que não valeu a pena o que rolou? Vem dançar brega mais uma vez com a Célia Marquinhos Show ritmo na área Você pra mim morreu Vacilou, perdeu Agora fique aí, pegue as baratas Vem pôr-me desse teu teatro Eu já te conheço Você me destrezou Pôr-me ou dançou Não tô comendo nada Pego o beco, baby Pode chorar Lágrimas de crô-crô-dilu O que foi que te deu? Que bicho te mordeu? Pode passar a bola que eu não vou te perdoar Eu quero ver assim Você é doido por mim Só prendo e estou usando de trato Chora Por mim pode chorar Nem pode chorar Uá, uá, uá Eu nem te ligo Por mim pode chorar Nem pode chorar Uá, uá Você tá de castigo Por mim pode chorar Nem pode chorar Uá, uá, uá Eu nem te ligo Nem pode chorar Nem pode chorar Uá, uá Você tá de castigo Manda show ritmos ao vivo pra você Se apaixonar Vem, vem, vem Você pra mim morreu Vocila, perdeu Agora fica aí Entregue as baratas Me pôr-me desse teu teatro Eu já te conheço Você me destrezou Tome ou dançou Tome ou dançou Não tô comendo nada Pego o peco Baby, pode chorar Lágrimas de crocrotilo O que foi que te deu? Que bicho te mordeu? Pode passar a bola Que eu não vou te perdoar Eu quero ver assim Você é doido por mim Só prendo e estou usando de trato Chora Por mim pode chorar Nem pode chorar Uá, uá Uá, uá Eu não te ligo Por mim pode chorar Nem pode chorar Uá, uá Você tá de castigo Por mim pode chorar Nem pode chorar Uá, uá Uá Eu não te ligo Por mim pode chorar Nem pode chorar Uá, uá Você tá de castigo Chora, vai Manda show ritmos ao vivo pra você Se apaixonar Quando te vi pela primeira vez Saí de mim, não quis saber de nada E pra chamar a sua atenção Peguei na sua mão o cara de assustada Tanto desejo, tanta tendura Vem em seu olhar Não resisti, tentei te beijar E você foi embora Mas a segunda vez eu te ganhei Ouvi em seu coração Vencemos tudo o que a gente não fez Na primeira vez E foi uma de rosa Ah, 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 ah Quero ser tua namorada Ah, 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 ah Gambi, estou apaixonada Ah, 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 ah Quero ser tua namorada Ah, 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 ah Gambi, estou apaixonada Quando te vi pela primeira vez Saí de mim, não quis saber de nada E pra chamar a sua atenção Peguei na sua mão o cara de assustada Tanto desejo, tanta tendura Vem em seu olhar Não resisti, tentei te beijar E você foi embora Mas a segunda vez eu te ganhei Ouvi em seu coração Vencemos tudo o que a gente não fez Na primeira vez E foi uma de rosa Ah, 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 ah Quero ser tua namorada Ah, 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 ah Gambi, estou apaixonada Ah, 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 ah Quero ser tua namorada Ah, 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 ah Gambi, estou apaixonada Tchau, retimo na área pra você Nossa segunda vez eu te ganhei Roubei seu coração Fizemos tudo o que a gente não fez Da primeira vez E foi uma de rosa Ah, 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 ah Quero ser tua namorada Ah, 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 ah Gambi, estou apaixonada Ah, 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 ah Quero ser tua namorada Ah, 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 ah Gambi, estou apaixonada Alô galera de Olho d'Água Essa é especialmente pra todos vocês Que coxibanda show ritmos Ao vivo, ao vivo, ao vivo pra você Ouvindo papo novo na escola Achei a fórmula pra te dizer Meu sentimento em poucas palavras Embaralhadas na língua do P Quando você encosta do meu lado Chego a suave de leva as minhas mãos E ver com grito preso na garganta E silêncio a voz do coração Agora decidi botar pra fora toda essa pressão Que guardava no meu peito Escrego o código do amor Preste muita atenção No que eu vou te dizer Você vai entender B, B, A, B, M, D, G, O, P, C É o meu jeito louco de dizer Amor você B, A, B, M, O, P, C É o meu jeito louco de dizer Amor você P-p-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a Que guardava no meu peito Te explico o código do amor Preste muita atenção No que eu vou te dizer Você vai entender P-A-P-A-P-O-P-C É o meu jeito louco de dizer amor você P-A-P-A-P-O-P-C É o meu jeito louco de dizer amor você P-A-P-A-P-O-P-O-P-C É o meu jeito louco de dizer amor você P-A-P-A-P-O-P-O-P-C É o meu jeito louco de dizer amor você Amo você Amo você Amo você P-A-P-O-P-O-P-C É o meu jeito louco de dizer amor você P-A-P-A-P-O-P-O-P-C É o meu jeito louco de dizer amor você Amo você Amo você Riva aí Riva aí Riva aí Sorriso e uma salva e vou cá você Banda Show Ritmos ao vivo pra você As vezes me pergunto Como gostar de alguém assim Se até o aqui respiro tem seu cheiro tem você Eu vivo pra te amar Teu coração te entreguei E se vivesse por mil anos seria só pra amar você Sinto tua presença em todo lugar que vou Se te encontro, te abraço, te beijo bem forte E grito bem alto pra todo mundo ouvir Te amo Te amo, baby Vivo por te amar e sei que amor é infinito Vou te amar Sei que vou te amar pra sempre vai estar ao lado do meu coração Que bate forte, mas forte, vou te amar Como é bom te ter e poder te amar Não tem que sofrer, não tem que chorar Saber que esse amor não vai acabar Pois eu a amo cada vez mais Eu abri mão de tudo só pra ter você Liguei com o mundo, por você E não me arrependo E faria de novo se for preciso pra não te perder Sempre vou te amar pela vida inteira Te guardarei no meu coração O que deseja e só quero ser mais e mais E bate forte quando ver você chegar Te amo, baby Vivo por te amar e sei que amor é infinito Vou te amar É você quem me faz sentir prazer E eu faço amor E eu faço amor, amor Você fica perto de mim Nunca me deixe só Quero pra sempre Sempre vou te amar pela vida inteira Te guardarei no meu coração Te guardarei no meu coração Que deseja e só quero ser mais e mais E bate forte quando ver você chegar Te guardarei no meu coração Te amo, baby Vivo por te amar e sei que amor é infinito Vou te amar Sei que vou te amar Sei que vou te amar pra sempre Vai estar ao lado do meu coração Que bate forte, mas forte Vou te amar Vou te amar Vou te amar Mil perdões se eu errei Se te feri Se te feri Se te feri Se te magoei É que eu me deixei levar Por ilusões Por sensação O caminho que eu segui Não tinha emoção Não tinha o seu amor Foi aí que eu me perdi Sem ter a quem amar Sem ter você pra mim Eu juro que não Eu não vou mais errar Me acerte outra vez Juro que não Não sei mais viver Se não for por você Seguei sem perceber E nem pensei No seu amor Quem faz tudo acontecer Tudo de bom No meu viver Fui cruel, fui infeliz E não pensei em mim Que eu vivo pra você E é tudo que eu sonhei E foi do seu amor Que eu me realizei Eu juro que não Não Eu não vou mais errar Me acerte outra vez Juro que não Não sei mais viver Se não for por você Se você Se você Me perdoar Eu prometo Te amar Como jamais Eu amei Prometo te fazer Muito feliz Eu não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais Me acerte outra vez Juro que não 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 Eu não vou mais Eu não vou mais Errar Me acerte outra vez Juro que não Não sei mais viver Se não for por você O tempo passa e a gente Ver as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Seja um bobo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Aviscando guardanatos Paprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato O tempo passa E o dia a dia Vai aos poucos Apagando a poesia E o nosso fogo De paixão De repente se transforma Em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Acostar na esperança Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato Meu grande amor Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato E as lembranças ficam presas E as lembranças ficam presas Eu sei que não Nossa história De amor Eu sei Não acabou Pois sei que sem querer Magoer você Magoer você Mas quem chorou foi ele Por não escutar O meu coração E não podia imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Alguém tanto assim Fiquei com medo E fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gêmea É você Você foi sem querer E eu magoer Tanto você Coração Não soube escutar O meu amor Mas não podia imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo E fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Te amo de verdade É você É você O meu amor Trapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea é você Minha alma gêmea é você Minha alma gêmea é você Nica Ela escolherá Minha alma gêmea é você Minha alma gêmea Com o que é Minha alma gêmea é você Minha alma gêmea é você Mas hoje eu sei, te amo de verdade Minha claridade é você O meu amor ultrapassou limites Fiquei até comigo pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea é você Porque te amo Minha alma gêmea é você Vamos coxir no clima do lugar Vamos coxir no clima do lugar Vamos coxir no clima do lugar Show What you know When I see you on the sea What you know When I see you on the sea Hey When they be No once in a while We na paz Amém. 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 Pra você, vem. Ele não vai voltar Mas eu não deixo, não quero te procurar Ele é um homem que eu sonhei Eu jamais vou te deixar Esse homem eu sou capaz de amar Sou infeliz sem você Eu quero ser A escrava do seu prazer Faz de mim o que dizer Pois pra sempre eu sei Sua mulher Vou colocar anúncio nos jornais Dar recompensas pra quem te encontrar Quando a gente se encontrar Eu jamais vou te deixar Você fugir Sou infeliz em você Eu quero ser A escrava do seu prazer A escrava do seu prazer Faz de mim o que quiser Pois pra sempre eu sei Sou mulher Sou mulher Ele é um homem que eu sei Mas eu não deixo Ele é um homem que eu sonhei Ele é um homem que eu sonhei Eu jamais vou te deixar Esse homem eu sou capaz de amar Sou infeliz sem você Eu quero ser Eu quero ser É quando a gente É quando a gente se encontrar É quando a gente se encontrar Eu jamais vou te deixar Eu jamais vou te deixar Você fugir Sou infeliz sem você Sou infeliz sem você Eu quero ser A escrava do seu prazer A escrava do seu prazer Faz de mim o que quiser Pois pra sempre eu serei Sou mulher Tanda Churríssimos Pra você Se apaixonar Tanda Eu sei Toa Tanda 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti